Muitas belezas Minha beleza é o encontro no samba que faço Minhas tristezas se tornam alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar, não posso ficar Eu juro que não, não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa, o samba é a corda Eu sou a caçamba, não posso ficar, eu juro que não, não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa, o samba é a corda, eu sou a caçamba Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como te estimular a minha viola Ai, se me faltar o samba, não sei o que será Sem a cadência do samba não posso ficar, não posso ficar Eu juro que não, não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa, o samba é a corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não, não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa, o samba é a corda, eu sou a caçamba Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar E quando o sonho se torna esperanças perdidas Que alguém deixa eu morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza eu encontro no samba que faço Minhas tristezas se tornam alegre cantar É que carrega o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar, não posso ficar Eu juro que não, não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa, o samba é a corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não, não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa, o samba é a corda, eu sou a caçamba E quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha a minha viola Ai, se me faltar o samba não sei o que será Sem a cadência do samba não posso ficar, não posso ficar Eu juro que não, não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa, o samba é a corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não, não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de pampa, o samba é a corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não, não posso ficar, eu tenho razão Eu sou a caçamba, não posso ficar Eu juro que não, não posso ficar Eu tenho razão, já fui batizado na roda de pamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Eu não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de pamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Olha os originais do samba Obrigada